Música Então gente, não sei se é boa noite, é boa tarde ainda. Se vocês ouvirem um chiado, não é o microfone, meu sotaque, sou carioca. Então eu vou falar, se vocês já acostumarem, risquei o isqueiro na esquina da escola. Se já ficam acostumados com o meu sotaque, apesar de estar vindo de lá, eu morei em São Paulo, bastante tempo eu gosto muito daqui. Nem todo carioca está trazendo alguma confusão para cá. Espero que eu traga um pouco de esclarecimento, muito pelo contrário, na tarde de hoje. Eu tive um problema com os nossos MECs, nenhum deles está conseguindo fazer a exposição. Então eu tive que preparar, nesses 40 minutos agora, uma máquina Windows para a minha apresentação. Então eu vou pedir para vocês desculpas, porque eu não vou conseguir fazer tudo o que eu vim aqui fazer. Mas eu sou arquiteto de soluções e muita gente tem começado a chamar a gente para fazer algum tipo de consultoria, porque tem uma aplicação já rodando, que está há muito tempo lá, a gente não sabe como fazer. E quais são as estratégias que as pessoas podem tomar para começar a fazer essa transição do mundo de aplicações monolíticas para a arquitetura de serviços. Então, uma das coisas que eu percebi é que existe divergência nos especialistas desse assunto. Por exemplo, o Martin Fowler e o Adrian, que é do Netflix, eles têm divergências em como desenvolver, como decompor e quais são as estratégias melhores para isso. Eu peguei algumas referências, então eu usei algumas referências, pessoas que são chave nesse mundo de microserviços. Eu recomendo vocês lerem blogs dessas pessoas que estão ali. E também conversei com pessoas de mercado para ver como está acontecendo ainda esse movimento. Eu sim, muitas empresas nem começaram esse movimento, não sabem o que é microserviços, não sabem como começar a fazer isso e nem veem valor às vezes, porque a ignorância acaba complicando esse mundo. Então, eu vou tentar mostrar para vocês uma coisa um pouco mais prática. Vocês viram vários PowerPoints já hoje. Então, acho que alguns techs programadores devem estar querendo ver alguma coisa um pouco mais prática aqui. Só para alinhar o nosso entendimento, microserviços, uma aplicação monolítica que o pessoal tem dito, é aquele padrão Java ou .NET, onde você tem a interface do usuário, JavaScript e aquele modelo MVC com serviços, com acesso a dados, com acesso a storage, todas as coisas externas são todas encapsuladas em uma aplicação só. num JAR ou num OR, ou então num aplicativo incorporativo. Então, existe isso ainda. Se estiver bem, está todo mundo balançando a cabeça. Isso existe mesmo, até porque é uma das coisas que a gente vem falar. Nem tudo realmente precisa virar serviço. Isso é uma confusão que tem causado. O Martin Fowler, em 2015, ele faz referência a isso, dizendo que existe um movimento muito apressado das pessoas para ir para o mundo dos serviços, mas nem tudo realmente precisa ir para o serviço. E uma das outras confusões que tem acontecido é achar que a arquitetura de microserviços é simplesmente você separar seu código e começar a expor um monte de serviços pelas suas máquinas e começar a chamar eles reaproveitando. Tem reaproveitamento, tem um monte de outras qualidades, mas isso aqui, gente, isso não é arquitetura de serviços. Eu não vou lembrar tudo o que os outros já falaram, mas vocês viram a capacidade que tem o API Manager ou uma outra ferramenta de gerenciar essas APIs. Você tem todo um poder ali embutido. O caso lá do Serpro, por exemplo, que eles têm as métricas e tudo já embutido. O Clóvis falando da segurança. Então, para implementar arquitetura de microserviços, não basta você simplesmente separar a sua aplicação em pedacinhos e colocar para todo mundo consumir na sua empresa. Certo? Então, eu vou dar um caso hipotético aqui. Eu peguei uma aplicação, estou falando rápido, porque o Edgar falou para mim que ele duvida que eu faça isso em 30 minutos. Então, eu vou tentar fazer, porque o nosso tempo já estourou mesmo. Esse aqui é um exemplo, uma aplicação que chama Spring Pet Clinic. Ela é uma aplicação de referência de implementação do Spring. Eu vou usar Java aqui, que é a linguagem que eu tenho mais familiaridade. Apesar de ser arquiteto, eu tenho um dedinho ali no desenvolvimento também. Então, eu estou usando uma aplicação na cloud, na Amazon, na Amazon Web Services. A aplicação é chamada pelo browser. Ela passa por um load balancer, configurado na Amazon também. E divide o acesso entre duas máquinas, duas EC2 instances na Amazon. e elas duas estão se conectando num banco de dados chamado, que eles chamam de RDS, que é uma espécie de, como o Clóvis estava dizendo, para desespero dos database administrations, dos admins. Esse servidor é administrado pela Amazon. Você não precisa aplicar patches, você não precisa fazer nada disso. É só criar suas instâncias ali. E uma situação que eu inventei é um cliente querendo que essa aplicação de veterinário, de Pet Clinic, ela consiga também ser utilizada em aplicativos móveis. Aí tem aquela solução, você pode realmente colocar uma aplicação responsiva para ser acessada. Mas e se eu quiser novas funcionalidades? Se eu quiser evoluir aquela aplicação? E se eu tiver outras ideias, inclusive até para monetizar a inteligência que a minha aplicação tem? Então, eu peço que vocês abstraiam o exemplo em si, o contexto, e comecem a ver isso, porque é muito melhor a gente ver no microscópio do que você tentar resolver um problema gigante. Então, a gente aponta a nossa visão ali para uma coisa muito menor e fica mais fácil da gente entender as coisas. Então, eu vou chamar o aplicativo de Ask the Vet, que é para perguntar ao veterinário alguma pergunta, fazer alguma pergunta para o seu veterinário. E ele vai ter que, antes de fazer a pergunta, ele tem que procurar os veterinários que estão no banco de dados da aplicação monolítica. Está legal aí, galera? Então, essa aqui é a solução que eu estou propondo para resolver esse problema. Então, a aplicação monolítica vai continuar existindo. Eu vou dar uma olhada nela e eu vou usar um padrão que o Martin Fowler criou, que é a Strangler Application. O que é isso? É você começar a destruir essa, no caso da Strangler, é uma árvore, você destruir ela aos poucos. Você vai criando ramos que vão esgotando a necessidade daquele tronco gigante. Então, essa é uma estratégia de decompor uma aplicação monolítica para micro-serviços. E vou pegar um dos serviços, que é o de procurar veterinários, vou colocar num cluster, num docker, e vou criar um serviço novo, um micro-serviço novo, que é para fazer as perguntas. Legal? Então, alguém já falou aqui, você pode usar qualquer tipo de linguagem para desenvolver micro-serviços. Não precisa ser exatamente Java. Mas tem uma solução que a WSO2 oferece, que é o Microservice Framework por Java, e a gente pode usar ele. Eu vou usar isso para implementar os serviços, mas vocês não precisam exatamente dessa mesma estratégia. Você pode usar Spring Boot, você pode usar Node, JS, se fizer sentido. E outra coisa que a gente tem que se perguntar, o que é micro? O micro para o Netflix é fazer uma consulta, por exemplo, quais são os filmes que são sugeridos para aquela pessoa. Isso é um micro-serviço para eles. Tem outros casos que a pessoa já tem uma composição um pouco maior, já tem mais funções. Pode ser um cruise, por exemplo. Um micro-serviço seria o agenciamento de uma tabela. Então, isso vai ficar a critério da organização. Então, cada um de nós vai ter que decidir o que é melhor para a empresa, qual é o tamanho ideal para os micro-serviços. Tem aquela questão dos times, das duas pizzas. Vai ter que ser conversado. Isso é uma mudança, gente. Não basta simplesmente a gente sair programando uma arquitetura de micro-serviços. Ela não é simplesmente ferramentas, não é simplesmente DevOps. A gente vai ter que mudar muita coisa. A gente vai ter que começar a ser ágil de verdade. Muita gente diz, a gente tem ágil, a gente faz uma reunião de Scrum, etc. Fazer ágil, fazer DevOps, fazer micro-serviços, não é a mesma coisa que ser uma arquitetura de micro-serviços. Você vai ter que mudar a cultura dos seus clientes de projetos. Você vai ter que falar com seus admins para eles começarem a ter entendimento de todos os recursos que vão ser necessários para fazer isso. Outra coisa, outra estratégia é para de cavar. Você está dentro do buraco. Você quer sair dele? Então, para de cavar. Para de colocar coisas, funcionalidades, dentro da aplicação monolítica. Isso é uma coisa óbvia. E outra coisa é separar o front-end do back-end. Você tem já mecanismos, por exemplo, Angular 2, 4, que pode isolar a camada de usuário, ou então uma ferramenta, no caso, para desenvolvimento Android e Swift. Legal? Eu vou pular isso daqui, mas, basicamente, tomando uma estratégia de implementação. Você criar as clientes libraries para serem consumidas, tentar usar um container mais rápido. Eu tinha dado o exemplo do NET, que o WSO2, a Microsoft Framework implementa. Então, como que as aplicações estão? Vou mostrar um pouquinho do código aqui. Bom, essa aqui é a aplicação... É estranho rotar Java no Visual Studio, mas é que o Inteligente está na outra máquina. Mas, então, pelos pacotes, dá para entender, mais ou menos, a aplicação que não está aparecendo na tela. A aplicação aqui, agora está aparecendo, dá para ver? Ela está já divididinha. Você vê que a pessoa já teve o cuidado de organizar bem a estrutura de MVC dela. Os modelos estão no mesmo lugar, o controle e tal, e tal. Então, o que eu vou fazer? Aquela pasta VET ali, aquele pacote VET, ele já está encapsulado. É como se ele já estivesse encapsulado. Então, eu vou extrair ele dali e vou levar ele para um outro projeto. E, assim, eu vou decompor. Teoricamente, eu vou decompor esse microserviço, porque eu sei que eu preciso daquilo. As outras coisas que estão ali, por exemplo, os donos de animais, as visitas do animal, eu não preciso disso. Então, deixa quieto lá na aplicação monolítica e a gente faz esse movimento de criar um novo projeto. Então, eu chamei aqui esse projeto de VETS. Então, repara que ele está praticamente copiado, o código que veio de lá. Vai ter o modelo, vai ter, isso é Java, vai ter um recurso que vai ser o controller, REST, que vai receber as requisições e tal. E dali, vai ter um... Essa aplicação, como ela foi feita usando o framework da WSO2, ele já tem uns exemplos na internet. Foi baseado neles que eu fiz essa aplicação. Essa daqui é como a aplicação monolítica está. Então, quem quiser dar uma olhadinha, dar uma lida nesse framework de microserviços, chama-se WSO2 Microservice Framework for Java. Tem vários exemplos já no GitHub, publicados. Foi daqui que eu usei. Você está acostumado a usar Spring, você não precisa substituir seu código. Você pode continuar usando JPA, Hibernate e tudo mais, só coloca o Microsoft Framework como sua camada, que é ele que vai iniciar o NET como serviço. E eu criei um novo projeto, perdão, criei um novo projeto que vai ser o outro serviço, o microserviço de fazer perguntas para o veterinário. Então, eles estão isolados. Esse projeto aqui tem um banco de dados, uma instância de banco de dados sozinha, separada da outra. Então, o outro microserviço, ele tem que ser totalmente... Ele tem, não, mas é uma das filosofias que têm sido usadas é você separar todas as responsabilidades. Para evitar, por exemplo, de você fazer o deploy de um microserviço e ele quebrar outro. Isso não pode acontecer, porque aí você começa a perder uma das vantagens, que é o isolamento. E tem outras características que eu sugiro vocês darem uma lida nas referências que eu deixei aqui. Legal, João. Como é que eu rodo isso? Eu vou ter que ir lá nas máquinas e sair executando Java menos JAR, Java menos JAR e tudo mais? A solução que tem sido mais aceita é a gente criar containers pequenos, Docker, o que você estiver preferindo no momento, que façam isso para você. Isso vai agilizar também o deploy em produção. Então, por exemplo, um exemplo de Dockerfile é esse daqui. Ele é muito simples. Ele só vai ter um processo rodando. Ele é baseado em uma outra imagem que tem Java já rodando, que já tem Java instalado. E você dá algumas configurações. Você vai poder fazer tudo o que o Docker pode fazer. Você vai ter essa liberdade. Eu criei muito simples aqui, que ele só vai executar a aplicação e vai subir o serviço em uma determinada porta. Isso para todos os microserviços que eu tiver. Então, na hora que eu for publicar isso em algum lugar, pode ser on-premise ou pode ser na cloud, que é o caso aqui. Você simplesmente faz o build do Docker, bota ele no repositório, ele está disponível para qualquer outro servidor que tenha acesso ao seu repositório. Legal. Estou quase perdendo, Edgar. Vamos lá. Então, onde que eu vou botar isso? Aí a gente entra em uma outra discussão. Vamos rodar os nossos microserviços na cloud com o Docker. Agora, vamos falar só um pouco sobre dockerização, que esse é o famoso martelo de ouro. Docker, gente, não resolve todos os problemas. A gente tem visto estratégias, às vezes até meio ousadas, porque você acha que um problema se resolve sempre da mesma maneira, você acaba causando outro problema. Então, tem que sempre pensar muito bem quando você vai usar uma determinada ferramenta. Para microserviços, faz todo sentido. Mas isso pode não ser a mesma, pode não ter o mesmo valor, por exemplo, para você fazer o deploy de um banco de dados, que precisa de I.O. intensivo, de outras características, que o container você pode acabar tendo algum tipo de falha. Ele é uma camada em cima de outra, em cima de outra. Entendeu? Então, isso tudo gera alguns problemas. Se for um banco de dados pequeno, você pode até não ter um problema. Mas se for um banco de dados, com muitos dados, se estiver parrudo, você pode acabar tendo um problema com isso. E os containers são efêmeros. Eles têm que poder parar e rodar em outro lugar, em outra máquina, sem depender de muitos outros recursos, para eles serem meio que independentes. São nossos filhos já mais velhos. Então, algumas recomendações aqui, que eu vou também tentar passar rapidamente. Dessas aqui, eu acho que a mais importante é centralize seus logs. Se imagina, você tem 100 micro-serviços igual o pessoal lá do Serpro. Cada um deles está logando o local na sua própria instância do Docker. Como você faz para descobrir um problema, especialmente se estiver fazendo composição? Você vai ficar louco. Você não sabe onde foi aquele erro que aconteceu. O cliente ligou e falou, olha, travou aqui o meu micro-serviço, ele deu time-out, não sei o que aconteceu. Qual é o que você vai olhar? Então, tenta centralizar isso. Tem vários mecanismos de fazer isso. Você pode botar Solar, Elastic Search, ou então um file system compartilhado. Na Amazon tem o Elastic File System, que você pode colocar e todos eles acessarem o mesmo lugar. E fazendo isso, vai ajudar você também a implantar um Data Analytics. Você vai poder implantar o DAS da WC2, por exemplo, e pegar esses logs centralizados, jogar na sua base e começar a tentar desenvolver mecanismos de identificar problemas, às vezes, que você não viu. Mas o Analytics, ele pode começar a te ajudar a mostrar problemas que estão acontecendo na plataforma. Sem centralizar, vai ser muito difícil. tá? Legal. Esses best practices são sugestões, na verdade. O best practice vai ser aquilo que funcionar bem para vocês em produção. Mas na Amazon, usando o Application Load Balancers, que é uma ferramenta relativamente nova, eles têm um mecanismo chamado de Path Based, ou seja, você tem no seu contexto lá demo.com barra vets. Aí eu tenho um outro contexto que é o Ask the Vets. Então, cada um deles vai ser um caminho que o Load Balancer vai redirecionar para determinados clusters de Docker. E como é que ele vai fazer isso? Poxa, como é que eu vou fazer isso se eu estiver rodando duas instâncias do meu container na mesma máquina? Eles vão estar na mesma porta, por exemplo, vai estar rodando os dois na porta 8080 ou outra que você definir. E na Amazon você tem esse mecanismo de Dynamic Ports. Então, você levanta o container e não importa para você, não importa qual a porta que ele está subindo, porque o Load Balancer da Amazon vai fazer essa distinção. Eu subi a porta 8080 e estou liberando no host a 32.700. Entendeu? Então, ele vai saber qual é a porta que subiu o container. Legal. E, assim, para completar, esses mecanismos de cloud, eles têm, geralmente, ferramentas para você criar o seu ambiente todo já pronto. Você cria, por exemplo, um JSON e determina ali quais são, por exemplo, quais são os clusters que vai ter de Docker, quais são os Application Load Balancers, VPCs e tal. Isso é uma uma excelente prática, na verdade, para te ajudar a criar seus ambientes de desenvolvimento, teste, homologação, tudo mais. Então, é uma recomendação que os seus containers, o seu Docker, também faça parte de um mecanismo desse que pode ser CloudFormation, pode usar outra ferramenta, Terraform. Legal. E, assim, é que se espera que o ambiente fique depois de pronto. a aplicação monolítica continua igual, só que com o serviço que eu extraí, está vendo que tem uma linha ligando já a monolítica aos serviços? Ela vai começar a consumir serviços também, até que ela morra. E os aplicativos móveis vão fazer acesso aos serviços que estão sendo expostos pelo API Manager. Então, se for, se a requisição tiver barra VETS, ele vai para o cluster do microserviço de veterinários. se tiver Ask the VETS, vai para o cluster de microserviços de fazer perguntas para o veterinário. E repara que eu diminui de propósito os diagramas para mostrar que as responsabilidades de cada aplicação, de cada microserviço, elas têm que diminuir. Isso é importante para você saber exatamente o que acontece ali. Se tiver um problema em uma determinada microserviço ou então em uma aplicação, ela está com um escopo pequeno o suficiente para rapidamente você tomar uma ação e resolver isso em produção, vai acontecer problema, gente. Então, isso é uma verdade que não tem discussão. Vai acontecer problema na rede, vai acontecer problema no storage, vai acontecer problema no banco de dados, vai ter timeout nos endpoints. Então, você tem que estar preparado para isso. E para se preparar melhor, é bom que a gente diminua as responsabilidades de cada aplicação, de cada microserviço que estão rodando. Legal. Então, agora eu vou mostrar para vocês, perdão, vou mostrar para vocês como que isso é feito na Amazon Web Services. Certo? Primeiro, deixa eu ver aqui. Não. Repositórios. na Amazon Web Services você pode criar repositórios privados. Então, o que é um problema? Às vezes você tem, você está com o seu ambiente, mesmo on-premise, você tem que montar um ambiente para armazenar as suas imagens e Docker. Então, você pode criar isso na cloud. Você não paga pelo serviço de repositório, nem do ambiente, os servidores que estão rodando, mas você paga pelo storage. Então, se você tiver dois terabytes de imagens, você vai pagar por dois terabytes de storage. Aí, o preço é baseado em S3. Eu estou falando alguns termos, talvez algumas pessoas não saibam, mas como eles têm sido muito evidentes no mercado, eu até acho que vale a pena a gente ficar reforçando. E apesar desse tipo de implementação, ele tem que ser agnóstico, ele tem que estar pronto para ser feito em qualquer cloud. Então, eu vou dar o exemplo aqui da Amazon, porque ela está em evidência, a maior cloud do planeta. legal? Então, aqui no meu repositório, eu fiz o post das imagens, todas as imagens, eu tenho algumas imagens de teste aqui, mas eu tenho as imagens do microserviço de veterinários e tenho o de perguntas. Então, agora, eu já posso usar ele nas minhas máquinas. Então, como que eu faço isso na Amazon? Eu vou ter que pegar uma máquina virtual, instalar o Docker? E como é que vai fazer a orquestração? Quem faz isso? Então, a resposta que eu acho que muita gente esperava era Kubernetes, mas não é. Então, Kubernetes não está sendo usado na Amazon, você pode instalar separadamente, ter uma instância de um cluster para organizar o Kubernetes, ter os seus pods, etc. Só que, se você quiser usar o mecanismo que a Amazon oferece, não é com Kubernetes. Você vai ficar preso à Amazon, pelo menos na orquestração. todos os seus containers estão ok, até o repositório está ok, o repositório também de arquivos, mas a orquestração, eu acho melhor, nesse caso aqui, implementar com a Amazon, porque tem aquela questão do application loan balance, você já está naquele ambiente, e convenhamos, você já ouviu alguém falar, por exemplo, que vai migrar todo o ambiente de um lugar para o outro? Sim, você vê isso, um em um milhão. Eu presenciei uma vez numa seguradora o momento em que eles pegaram todos os servidores e levaram para um data center da IBM. Isso aconteceu, ou então, vou preparar para migrar de MySQL para Oracle, porque se não, se um dia alguém quiser, alguém já viu isso acontecer? Eu nunca vi, é muito raro. Isso aconteceu, aconteceu uma em cem vezes. Mas, de qualquer forma, você tem que estar pronto para as mudanças. Legal. O conceito da Amazon de containers inclui também task definitions. As task definitions, para quem tem conhecimento de Kubernetes, ou de Docker Compose, é como se você dissesse aqui qual é o container, quais os containers vão rodar quando essa task começar a rodar. E ela pode ser uma task que vai executar algum processo de longo prazo, ou ele simplesmente vai fazer um batch, um batch job. Você pode agendar essa task definition para rodar em determinado elementos, ou você pode colocar ela num cluster, que é o caso que a gente vai fazer aqui, e mandar esses containers rodarem indefinidamente até que você diga o contrário. Então, olha, aqui um exemplo de task definition. Você dá o nome, diz o modelo de rede, diz quais os containers estão incluídos nesse deployment, a porta que ele vai abrir. Aqui é o esquema do dynamic port, está vendo? Eu boto a porta zero no host e boto a porta 8080, que é o do meu container. Então, ele interpreta esse zero como sendo dinâmico. Legal. E acho que é importante falar aqui que cada task definition ela tem versão. Então, você pode associar as versões das task definitions às versões das imagens, às versões do microserviço. E você pode substituir, por exemplo, um ambiente de um microserviço, você não está usando o versionamento, mas você quer trocar um microserviço sem downtime, você pode fazer outras task definitions, preparar o seu cluster e subir um e desligar o outro, a coisa vai ficar transparente para o usuário. Ele não vai saber que você fez substituição de nada. Se uma manutenção fica legal. E, por fim, para agrupar esse serviço, para que ele rode em mais de um container, para alta disponibilidade, a gente cria clusters, os ECS clusters. Aqui, repara que eu tenho dentro dele, ele tem algumas informações importantes. Primeiro, vou falar primeiro do mais importante aqui, que é onde rodam os containers. Não é mágica, não é magia negra. Eles vão abrir uma in situ instance, uma máquina virtual mesmo. De preferência, eu sugiro que coloque sempre a AMI da Amazon, porque ele já está pronto, todos os problemas que você imaginar, eles já estão resolvendo de I.O., de comunicação. ele vai ligar duas máquinas, ou quantas você disser, eu quero ligar dez máquinas. Então, ele vai, liga dez máquinas, que vão ser os hosts. E ali dentro, você pode rodar quantos containers que houverem. Aí você vai decidir como orquestrar isso. Legal. Então, a minha sugestão, em alguns casos, por exemplo, é você ter uma máquina mais parruda, que rode vários containers, porque aí você pode começar a brincar com os números. Então, eu vou dar mais CPU para esse container, menos para quê? Vou dar mais memória para esse. E você usa muito melhor os recursos. Se você usar uma máquina pequena, uma T2 Micro, que tem um giga só de memória, você vai acabar sem espaço. Então, os seus containers podem acabar tendo problemas de morrer sozinho. Está rodando lá, acabou, não tem mais processamento, não tem mais memória, e morre, e aí causa algum tipo de disponibilidade. Então, e para juntar as duas coisas, para juntar o cluster com a Task Definition, a gente cria os services. Perdi, vou ter que pagar a cerveja do Edgar. Então, a gente cria um serviço e diz qual é a imagem que vai rodar ali e tudo mais. Então, eles estão, logo no início da exibição, ele já mostra as estatísticas. Ele está dizendo que estão rodando duas tasks, que no caso são duas containers, com os meus microserviços. E o consumo de memória, de CPU, não tem ninguém fazendo nada, então, não vai dar nenhum problema. Legal. Então, como que funciona agora esse microserviço? Eu posso chamar ele direto, mas eu vou pular essa parte e vou mostrar para vocês como eu posso expor esses serviços que eu criei já com o Load Balancer. Acho que é melhor mostrar o Load Balancer, desculpa. Senão, não vai dar para entender tudo. Ok. Enquanto ele abre aqui, eu já abro outra coisa. Esse daqui, enquanto ele está abrindo lá, eu vou mostrar para vocês como expor. O Clóvis já mostrou, já fizeram alguns comentários, eu não vou entrar em detalhes, vocês já viram, o pessoal já viu vários vídeos expondo um endpoint, um ponto a ponto e tudo mais. Então, basicamente, o que a gente faz é determinar aqui na URL de produção, no sandbox, você dizer qual é a URL, o DNS, do Load Balancer. Pronto. Então, você botou a URL ali, os seus recursos, os seus recursos, cadê? Estão na Store. Vamos abrir a Store. Isso daqui é na Cloud da WSO2. Estou com uma conta de teste. A internet resolveu não funcionar para completar o meu pesadelo de hoje. Vamos ver se está aqui o... Legal. Está aqui o Load Balancer. E esse Load Balancer, ele tem um DNS name, que é aquele que a gente usou lá no WSO2 API. e ele tem listeners. Os listeners dizem quais são as regras que ele vai criar. Essas regras são muito simples e você pode ter, sei lá, mil regras de path, se o path for um, se o host for outro, acabou. Você pode dizer, por exemplo, se a pessoa digitar o contexto barra ou ele vai cair naquele target group, que são aqueles containers em cluster. Se for barra vets ou outra coisa qualquer, ele vai entrar no outro target group, que é o outro cluster. Bom, eu vou ter que terminar aqui. Vou deixar para vocês já fazerem alguma pergunta. Teria como integrar esses serviços que foram expostos no WSO2 API e consumir eles como serviço num aplicativo celular, mas, infelizmente, não vai dar tempo. Apareceu um espírito ali dizendo que não vai poder. por exemplo, aqui é uma aplicação Ionic consumindo o microserviço que eu publiquei usando o WSO2 API. Então, eu tenho a lista daqui, eu sou um urso, e posso fazer uma pergunta que vai chamar também aquele microserviço de fazer perguntas. Só para você, para terminar, Luísa, juro para você. Para terminar, aqui no Ionic, eu criei um TypeScript que ele conhece os, perdão, não é esse, ele conhece os microserviços, tá? Eu digo a URL que está exposta na WSO2 Cloud, e aqui eu fiz de uma maneira simples, tá? Para não usar, não usei Open Connect nem nada, só para fazer a demonstração. Mas o ideal é que você não tenha o seu Bearer Token incluído numa aplicação mobile, você pode ter problemas de segurança, porque o código vai junto com a aplicação. Legal, gente. Obrigado aí. Vocês aguentaram bem o chiado? Obrigado. Obrigado.